Boa parte dos vídeos que eu trato aqui do canal acabam abordando bastante as placas da Cipid e da Chemtech. Mas precisamente em junho de 2023, eu apresentei esta Ice Sugar Pro, que tem um FPGA da Let's Semicondutores. E essa placa tem projeto da Muselab, que é uma loja cujas novidades sempre gosto de acompanhar. O FPGA é da linha SP5 e possui 24 novidades lógicas, 2 PLLs, 194 KB de DRAM espalhada pelo chip. E esta placa em particular conta com uma SD-RAM de 32 MB, podendo operar com 2 ou 3 clocks de latência. Ela tem uma memória flash SPI de 32 MB para guardar a Bitstream, um gerador de clock de 25 MHz, um pequeno LED RGB aqui em cima. E aqui atrás nós temos uma entrada para cartão microSD. Eu vou deixar um card do vídeo de apresentação desta placa aqui no canal para o caso de alguém querer conhecer melhor esta placa. E a maior parte dos pinos são acessados por meio deste conector Sodin de 200 pinos padrão GDEC DDR2. E é aqui que eu gostaria de apresentar novamente esta placa de desenvolvimento. A ideia é justamente encaixar a placa dessa forma, que foi feita para que ela fosse encaixada com uma memória RAM de notebook. Mas não é uma memória RAM de notebook. Para que se tenha acesso aos demais pinos da placa de uma maneira mais fácil. E no vídeo que eu fiz em 2013, ela estava com este conector lateral soldado. Nas vezes em que eu trabalhei com esta placa, foi ruim retirá-la toda hora para fazer a programação por meio do ICELINK, por meio deste conector USB lateral. Então eu removi este conector, até porque não existe ligação elétrica entre a placa e estes conectores. E nesta placa de desenvolvimento, o pessoal da Muselab teve o cuidado de dar compatibilidade ao padrão PMOD da DIGILANT. Então você pode usar quaisquer módulos compatíveis com o padrão PMOD, para modificar a placa de acordo com as necessidades do seu projeto. E aqui eu tenho alguns modos da Muselab, e eu tenho um em particular aqui da Cipid. Apenas para ilustrar que a ideia é ser um pouco diferente do que boa parte aqui do público do canal espera ver em uma placa de desenvolvimento. E agora eu gostaria de mostrar uma outra placa também baseada em um FPGA da Lettice Semicondutores. Trata-se da Colorlight 9, também da Muselab. Esta é a versão 7.2, porém tem uma versão mais nova que vem com um FPGA da Xilinx ao invés deste aqui da Lettice. A versão mais nova é chamada de i9 Plus, mas não é a que apresenta aqui. Esta i9 aqui possui um FPGA da família SP5, assim como a da S-Sugar Pro. Pelas imagens não dá para ver por causa deste dissipador de calor, mas eu vou deixar uma foto de quando eu retirei o dissipador para trocar a pasta térmica. Mas este modelo aqui de FPGA possui 44 mil unidades lógicas, 4 PLLs, mais DRAM, tem mais recursos por ser de um segmento superior. E esta placa aqui também conta com uma SD RAM, mas ela é de 8 MB, ao contrário da anterior. Ela também tem 8 MB de memória flash, ela tem um LED simples não RGB aqui em cima e tem um gerador de clock de 25 MHz. Ela utiliza absolutamente todos os pinos desta placa de desenvolvimento, inclusive os que eu retirei aqui da placa. Mas eu acredito que não vão me fazer falta, porque este lado esquerdo em particular está ligado a dois chips controladores Ethernet, que também fazem parte da ColorLite i9, e justamente por isso não dá para usar estes pinos para outro propósito. Então isso para mim não é uma preocupação imediata. Diferente da S-Sugar Pro, cuja programação é feita pelo chip Ice Link, através deste conector USB, aqui na ColorLite i9 você tem os pinos do protocolo JTAG expostos por estes furos aqui, e que são feitos para que tenham contato elétrico com estes 4 pinos aqui da placa de desenvolvimento, e que são ligados a este clone chinês de STM32, que é literalmente o clone do microcontrolador da BluePill, e que o pessoal da Muselab fez a gentileza de já deixar gravado com um firmware, que faz com que ele seja um adaptador JTAG para USB. Inclusive dá para usar com o Open FPGA Loader. Então é por isso que comparando o tamanho das duas placas, percebemos que uma é mais larga do que a outra. A Ice Sugar Pro, por ser mais curta, não faz contato com estes pinos. Como não faz contato elétrico, o microcontrolador não tem acesso. Ou seja, esta placa é programável apenas por esta porta USB, por meio do chip Ice Link. Mas voltando aqui para i9, vamos fazer do zero um projeto de contador binário com LED, usando ferramentas de código aberto que eu já apresentei aqui no canal. Vamos usar o IOSIS, o NextPNR, e mais alguns executáveis especiais para esta família de FPGAs, para gerarmos a bitstream do nosso projeto. Como eu já apresentei estas ferramentas, e também para não deixar o vídeo longo, não vou mostrar como obtê-las. Vamos começar o projeto já contando com estas ferramentas disponíveis no nosso computador. Para o nosso computador, vamos utilizar o clock interno da Colorlight 9, o LED integrado da Colorlight 9, e mais os 8 LEDs do módulo PMOD que será encaixado na placa de desenvolvimento. Para deixar a demonstração ainda mais simples, ao invés de um arquivo makefile, vou utilizar este script em bash para compilar a bitstream do projeto. Vamos começar com um único arquivo top, que escreveremos em Verilog. Vamos colocar a entrada de clock como input. O LED integrado da placa como output, e os 8 LEDs do módulo da Speed, também como output. No bloco de descrição do hardware, vamos determinar a largura do contador baseado no clock de entrada. Eu poderia fazer o cálculo manualmente, mas o IOSIS permite o cálculo por meio do pré-processador. Vamos definir o clock como 25 MHz para o interpretador fazer o cálculo da largura necessária. E finalmente, vamos usar o inteiro imediatamente superior para que os LEDs pisquem uma frequência visível para os nossos olhos, usando o C-Log2. A largura será do inteiro imediatamente superior ao logaritmo do clock na base 2, dando aproximadamente 1 segundo. Mas como temos mais LEDs na placa, vou ampliar a largura em mais 5 bits para que os LEDs menos significativos também tenham suas transições percebidas a olho nu. Vamos definir o registrador propriamente dito com a largura que o interpretador calculará. E vamos definir a lógica de transição de estado do registrador baseada no clock de entrada, em que cada transição de subida, o registrador será incrementado de uma unidade no bit menos significativo. E agora basta colocar como saída os bits mais significativos do registrador para os LEDs. Tanto os LEDs da ColorLite como os da C-PID são ativados a nível lógico baixo. Por isso, inverteremos o bit antes de ligá-lo à saída do FPGA. O bit mais significativo está ligado ao LED da ColorLite. Agora basta repetirmos a lógica para os LEDs P-Mod. Vamos copiar este trecho para os 7 LEDs restantes do módulo. E para que tenhamos a percepção de contagem, vamos usar os 8 bits mais significativos do contador, um para cada LED. Então é isso. Um exemplo extremamente simples. Não usamos PLL ou qualquer outro recurso do FPGA. Para gerarmos a BitStream e gravarmos no FPGA, basta carregar os clipes que apresentei no início. Como é um design simples, a BitStream foi rapidamente gerada pelo NextPNR. E já estamos utilizando o OpenFPGA Loader para realizarmos a gravação da BitStream na SRAM do FPGA. Este processo é mais demorado. Acredito que seja porque o gravador não é o oficial da Let's. A gravação demorou pouco menos de um minuto. Para não deixar o vídeo longo, eu vou cortar e partir direto para o resultado. Eu vou cortar o vídeo. Obrigado.